Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, quero convidar vocês para me acompanharem a fazer carne moída com giló e quiabo. Vai ser o acompanhamento do nosso almoço hoje. Olha aqui, pessoal, eu guardo a carne moída dessa forma. Eu ontem comprei 2 kg de carne moída, depois eu fiz as embalagens assim, de 100 gramas. Ela está até fácil de quebrar. Assim eu quebro, jogo na panela e ela vai descongelando. É uma forma da gente manter a carne bem conservada e não ter que estar descongelando uma quantidade grande desnecessária. Eu faço desse jeito. Às vezes eu faço quantidade maior, mas ontem eu fiz 2 kg assim, as embalagens de 100 gramas. Porque carne moída é uma carne que a gente sempre faz ela acompanhada de outra coisa, sabe? De batata, de... igual eu vou fazer com quiabo, com giló. E pronto, é uma carne que a gente... que rende bastante. Então, qualquer tantinho de carne moída, por exemplo, uma lasanha para duas pessoas, essa carne aqui é o suficiente. Então, pessoal, aqui... Então, os condimentos que eu vou utilizar, porque o giló e quiabo é um dos legumes que eu pouco utilizo condimentos. O condimento que eu utilizo para fazer giló e quiabo é só esse. Alho, cebola, pimenta do reino, um caldo de carne. Quando eu não vou fazer com carne, eu nem caldo de carne eu coloco. E uma malagueta, ó. É isso, só esse o condimento que eu vou utilizar. Aqui nesse alguidar, eu já cortei um pouco do giló. O giló convém você deixar ele pelo menos uns 10 minutinhos de molho na água, sabe? Se você gosta dele bem amargo, nem precisa. Basta cortar desse jeito e já ir jogar na panela. Tá aqui de molho na água. Eu já posso escorrer essa água, porque eu já vou fazer agora. Aqui são os quiabos. Os quiabos eu já passei por água. Retirei as pontinhas assim, o cabinho deles. E agora eu vou cortar. Eu gosto de cortar o quiabo assim, ó. Nessa espessura. Desse jeito. Mas isso aqui você corta do tamanho que você quiser. O quiabo eu lavo ele, bem lavado. Depois eu tiro as pontas. Seco ele bem sequinho. Que é pra ele não ficar babento. Se você não tem prática de cortar assim na mão. Põe em cima de uma taba, gente. Eu é que sou mesmo aldrabona. Eu vou cortar tudo e depois eu mostro pra vocês. Pronto, pessoal. Já cortei o quiabo. O giló também já tá cortado. Tá de molho aqui na água. Agora vamos preparar. Um fiozinho de azeite. Não precisa muito. Acende o lume. Vou acrescentar o alho. É o primeiro que eu coloco é o alho. Vai dar uma lourada. Aqui eu macei dois dentes de alho assim, um pouco graúdo. Mas você coloca o tanto que você quiser. Já deu uma lourada. Agora eu vou acrescentar a cebola. O caldo de carne. E a pimenta do reino. E a maladeira. Eu vou acrescentar. E canto. Resfogado o tempero. Agora eu jogo a carne. Pra quê? Pra carne ir descongelando. Porque aqui tá congelada. Eu faço as porções assim bem fininhas. Aqui eu faço de descongelar. Agora eu vou mexendo aqui até a carne descongelar. Vai batendo assim com a colher de pau. Logo já tá descongelada a carne. A carne já tá quase toda descongelada. Descongela rápido. Vai feita as porções bem fininhas. Eu vou tampar. Que é pra poder descongelar mais na penda. E já eu volto. Olha aqui gente. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Olha. O arroz que sobrou de ontem é pouco. Não dá pra todos. O que que você faz? Acrescenta cenoura aqui no arroz. O milho verde, ervilhas. E depois já rende. E já faz um arroz colorido. E vai ficar muito bom. Olha, a carne já tá toda descongelada. Eu vou jogar o quiabo. Joga o quiabo. O quiabo quando a gente põe na panela. Não convém a gente mexer muito. Porque senão depois ele fica. Muito babento. Epa, deu uma panela cheia. Só que isso aqui diminui. Sem problema. Eu vou deixar aqui assim. Abafado. E daqui um pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Isso aqui vai abaixar o volume dessa. Eu nem me enchi, sabe? Eu vou deixar desse jeito. Até abaixar mais um pouco. E vai cozinhar no fogo bem. Bem lento. Que é pra não ter problema. De criar muita... Aqui também eu nem coloco água. Nem nada. É só com vapor mesmo. Que vai ser cozido. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vou acrescentar a cenoura ralada. Eu só vou colocar a cenoura porque senão fica muito com ele. Se eu acrescentar milho, ervilha, depois fica muita comida só pra nós dois. Agora dou uma leve refogada aqui na cenoura. Olha aqui, pessoal. Já refogou um pouco a cenoura. Agora eu pego essa sobra de arroz de ontem e misturo aqui. Eu posso estar misturando aqui, voltando pra panela. Olha o arroz como é que já fica, bem bonito. Isso aqui é só pra evitar desperdício, gente. Não é outra coisa. Sem contar que a cenoura é um alimento muito nutritivo. A gente faz muito bem. A gente come várias vezes por semana. Pra ele poder ficar mais juntinho, eu vou voltar aqui pra panela. Pra eu tampar e deixar ele abafado aí um pouco. Se quiser colocar cheiro verde, pode colocar. Inclusive, eu tenho um pouco de coentro. Eu vou colocar coentros aqui dentro. Aqui eu tenho essa caixa com coentros e... Coentros e cebolinha. Vou colocar um pouquinho de coentros aqui. Um pouco também, não precisa mais. Fica um arroz supimpa. Pronto, agora eu deixo aqui mais um pouco no volume. Pessoal, já desliguei o lume. O quiabo e o arroz já estão prontos. Olha o arroz como é que ficou bonito. Ficou totalmente diferente daquele restinho de arroz que não dava pra nada. Agora já dá, ó. Duas refeições e é capaz de já sobrar. Olha, ficou com muito bom aspecto. O giló ficou bem cozido. O quiabo também. E não precisou colocar água. Então, foi só com o vapor. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Essa palavra está escrita no livro de Mateus, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. E é isso aí.